Ele disse que o meu mamu não tá bom Ele disse que o meu mamu não tá bom Mas que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Mas que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Isso até é feio dizer que não tá bom Mas olha só pras pessoas que o negro inspirou Sem preocupação, sei que tá no limão Dentro do carro, com duas na minha mão Ele disse que não gostou Mas a dama dele ficou louca com o meu flow No meu root, me tornei referência Hoje é o meu som, toca no teu bloco Ele disse que o meu mamu não tá bom Ele disse que o meu mamu não tá bom Ele disse que o meu mamu não tá bom Mas que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Mas que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Everywhere, everywhere Let it go Everywhere, let it go, let it go Sempre fresh No low, no low Quanto cash, quanto cash You know, you know Niga, 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 estou no ru Ele disse que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Ele disse que, sempre fresh Niga, 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 estou no ru Ele disse que eu mamu não tá bom 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 Meu mamu não tá bom Ele disse que meu mamu não tá bom Mas quer, sempre fresh Niga, 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 estou no rumo Niga, 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 estou no rumo